Domingo é dia de Bate-Giro de Notícia da Semana Então é isso meus amigos, mais um domingo pra gente comentar as notícias que envolvem o universo do morcego Hoje tem coisa pra caramba aqui, quer dizer, não tanto, mas tem bastante coisa Então vamos lá pra primeira notícia pra gente comentar já o negócio todo Começamos aqui falando sobre Warren Ellis no Batman, especificamente em Death Metal Essa semana o roteirista de Planetary, Autority e Stormrods envolveu algumas acusações de assédio por algumas mulheres Foram várias mulheres que colocaram que o Warren Ellis usou do seu poder aí como quadrinista conhecido Pra obter algumas vantagens sexuais Mas tendo em vista essa polêmica toda envolvendo o autor, a DC Comics preferiu então aí cancelar o trabalho que ele tava fazendo em Death Metal Queria escrever na revista Lanyons of the Dark Knight a historiezinha de origem do Bat-Tiranossauro Rex Inclusive esse personagem teve um pouquinho de holofote dentro da primeira edição aí da minissérie No lugar então dessa história, a DC vai colocar uma história da Margaret Bennett e Jamal Eagley Pra então compor as duas páginas de histórias que o Warren Ellis havia escrito Tem outro título do Warren Ellis do Batman que tá sendo escrito que é Batman's Grave Que a gente não sabe o que vai acontecer com esse título, que ele é gigantesco, são 12 edições Então vamos ver o que vai acontecer em relação a esse próximo título aí Mas então Bat-Tiranossauro Rex a gente pode dar um tempo aí em relação ao pelo menos a origem dele E parece que a Netherrealm já está dando prosseguimento na contratação de novos trabalhadores, novos membros da equipe Pra dar prosseguimento na produção de Injustice 3 e Mortal Kombat 12 E tudo leva a crer que a produção desses jogos vai ser pras próximas plataformas, né? Pros próximos consoles das novas gerações, Playstation 5 e o Xbox Series S Não é surpresa que a gente veria o Injustice 3 chegando na área Até porque o Injustice 2 fez muito sucesso, o Injustice 1 fez muito sucesso também É um conteúdo da DC que faz muito mais muito sucesso entre os fãs E o Mortal Kombat 11 fez muito sucesso também Tanto que nós tivemos uma DLC recentemente aí completando a história Então o investimento da Netherrealm vai ser pra produzir esses novos jogos aí Eu acredito que a gente deve ter o primeiro anúncio aí, acho que ano que vem, no Injustice 3 Ou talvez em 2022 Mas de qualquer maneira, eu não tenho nenhuma dúvida que vão anunciar mais pra frente aí O novo jogo da série Injustice E a Warner e Spotify fizeram um acordo aí pra trazer audiodramas Trazer um novo programinha aí nesse programa de streaming que traz música pra todos nós Onde veremos histórias então envolvendo o universo DC Não foi revelado quais são os personagens que vão ser trabalhados, se vão ser trabalhado equipes e coisa do tipo Mas eu acredito que mais pra frente vai ter o anúncio de que histórias vão compor este acordo entre a Warner e o Spotify Lembrando que recentemente nós tivemos aí a confirmação do audiodrama envolvendo Sandman com um elenco estelar, meus amigos Então pode ser que a gente veja aí um novo nascimento de uma franquia cultural muito importante aí dentro dessa questão de audiodrama Vamos ver o que vai acontecer, eu fico empolgado porque posso surgir boas histórias disso aí E falando sobre The Bat, meus amigos, nós tivemos a Zoe Kravitz, nossa nova mulher gato, falando um pouquinho sobre a questão do uniforme Diz ela que o uniforme que a gente vai ver no filme é muito parecido com o quadrinho no qual está se baseando o filme que a gente verá no cinema Então a gente não sabe se vai ser, por exemplo, algo parecido com talvez o Colômbia das Bruxas, talvez o Mano 1, talvez o outro uniforme, não sei Mas o fato é que a Zoe Kravitz falou que tanto ela quanto o diretor e quanto o figurinista se reuniram pra compor esse uniforme E ela curtiu bastante como é que ficou o resultado E falando aí de The Bat, meus amigos, nós temos então a rasgação de seda em relação à atuação do Robert Pattinson como Batman Pelos atores que estão também no elenco, que é a própria Zoe Kravitz, que ela falou que curtiu bastante aí atuar junto com o Robert Pattinson E disse que ele é o Batman, ele é o Batman sem pestanejar e sem dúvida nenhuma Além disso, o Peter Sarsgaard, que é um ator aí que tem um papel um pouco enigmático aí dentro do The Batman Também falou que ele gostou muito de atuar com o Robert Pattinson, disse que o Robert Pattinson tá muito bom com o Batman A rasgação de seda tá foda, enfim, agora a gente quer ver o Robert Pattinson atuando com o Batman, não tem desculpa Além disso, o próprio Peter Sarsgaard falou um pouquinho em relação ao papel dele, que disse que ouviu alguns boatos Que a galera tava dizendo que ele ia viver o Duas Caras, que ele achou engraçado Mas que ele não podia comentar mais nenhum detalhe sobre o personagem dele Então nós temos aí, na verdade, um personagem secreto mesmo, né? Nada que a gente possa confirmar em relação a ele Será que ele vai ser um twist dentro do filme? Isso me interessou bastante Vamos ver o que acontece E falando do Pattinson, meus amigos, parece que o garotinho aí está treinando sim, né? Depois daquela entrevista que ele tinha dado uns tempos atrás aí Ele deu uma nova entrevista pra revista Man's Health Onde ele falou sobre o treinamento dele O que ele tá fazendo aí pra ficar com um físico legal aí pro filme Ou pelo menos manter um físico legal pro filme Ele falou que tá fazendo uma série de exercícios em casa, uma série de corrida também Ele até citou alguns atores que fizeram treinamentos pra viver personagens super-heróis em outros filmes Como o do Thor, do Capitão América Ele tava tentando fazer o contato com essa galera aí pra receber dicas Mas de qualquer maneira, enfim Quem tinha um pouco de dúvida, tava um pouco aí melindrado em relação a essa questão envolvendo o Pattinson Tá aí talvez uma boa notícia A gente não sabe se ele vai ficar ultra-mega-poderoso, né? Mas que ele tá fazendo um exercíciozinho, tá fazendo Não vai chegar tipo um Batman barrigudo, né? Então, enfim, fiquem mais tranquilos E fechando as rodadas de notícias envolvendo o filme The Batman Esse dia aqui teve bastante, né? Nós temos o que parece aí uma provável volta das filmagens, então, deste filmezinho Surgiu uma imagem da filme em Television Industry Islands Mostrando ali que talvez o filme do Batman volte às filmagens no dia 6 de julho de 2020, meus amigos Dando a entender aí, então, que nós veremos aí de novo fotos de produção Ou talvez algo diferente aí do filme nesta data ou mais pra frente Lembrando que no Reino Unido já foi liberado aí pra filmagens E o The Batman estava fazendo filmagens por lá Então pode ser que mês que vem a gente comece aí a voltar A falar um pouco mais com afinco aí deste filmezinho Pois as filmagens podem então voltar Vamos ficar na guarda E a DC anunciou aí que os três coringas, esse quadrinho que vai chegar em agosto Terá um brindezinho pra galera dos Estados Unidos Pra galera da América do Norte, na verdade Na revista, que é um pouco mais luxuosa Virá uma cartinha de baralho ali personalizada, meus amigos Com o Coringa e o Batman na mesma carta Inclusive a carta é desenhada pelo próprio Jason Faber Ilustrador aí desse quadrinho Que se baseou numa ilustração do Brian Bolland Desenhista original da Piada Mortal Pra conceber essa nova versão aí dessa cartinha Uma pena que isso pode ficar recebido somente aos Estados Unidos Ou América do Norte como um todo Seria legal se tivesse no Brasil isso, né? Se a Panin tivesse ali um, sei lá Um pequeno agrado pros fãs aí dessa cartinha também Na Piada Mortal dos anos 90 Que a editora Abril lançou aqui no Brasil A segunda versão que ela lançou Ou terceira, sei lá Mas foi em 1999 Nós tivemos um postal da Piada Mortal Resta a nossos fãs do Brasil esperar pra ver o que vai acontecer Vai que a Panin faz esse agrado pra gente, né? Vamos ficar lá, guarda E parece que a Marvel resolveu aí provocar a DC Comics, meus amigos Depois de todo o embrólio Todo o problema que tá havendo em relação aí A DC Comics ter cortado, cancelado o contrato de distribuição com a Diamond E ao mesmo tempo ter transferido o lançamento dos seus quadrinhos pra terça-feira e não mais quarta-feira Tal qual a Diamond fazia A Marvel resolveu fazer algumas capas alternativas de seus gibis Com uma imagem dizendo Toda quarta-feira um gibi novo da Marvel Isso ficou meio óbvio que se trata aí de uma provocação E até gerou alguns comentários interessantes Como por exemplo, Meet Jared's Dizendo que essa é uma das formas mais babacas De você economizar aí no pagamento de royalties Pra um desenhista que faz capas A verdade é que toda essa polêmica envolvendo essa questão da distribuição do DC Comics E Diamond tem gerado bastante burburinho Várias editoras já deram seus pitacos aí Bem negativos em relação à decisão da DC Comics A imagem meteu o pau A Marvel também não tá feliz Então tem várias discussões que tem ocorrido por causa disso tudo E também tem a provocaçãozinha da Marvel Mas não é de hoje que a Marvel dá essas provocadas Lá nos anos 2000 a Marvel fez uma campanha Pedindo pra que quem quisesse economizar uma grana com os quadrinhos da Marvel Pegasse um dos gibis da DC Rasgasse a capa E levasse até o vendedor pra conseguir o descontozinho A Marvel é sempre uma sacana, filha da puta A verdade é essa E depois da edição número 1 aí de Death Metal Já temos o preview da segunda edição aí Com a Sociedade da Justiça aparecendo na jogada E o próprio Doutor Manhattan meus amigos Então o negócio vai esquentar A primeira edição já tem review aqui no canal Se você não viu, fiz essa semana Dá uma olhadinha O bicho tá pegando Aconteceu algumas coisas ali que me deixaram feliz Mas não vou me iludir Não vou me iludir E essa próxima edição tá vindo aí pra deixar a gente mais encucado Espero que continue na galhofa o negócio E parece que no dia 25 e 26 de julho meus amigos vai rolar o evento chamado Justice.com Esse evento tem como propósito falar um pouquinho sobre o movimento Release the Snyder Cut Movimento que conseguiu aí liberar o corte do Snyder que vai estrear no HBO Max O evento além dos fãs terá participação do próprio Zack Snyder e do dublador O ator que vai viver o Darkseid no filme Vai ser interessante e vai ser na verdade uma coisa meio família entre aspas assim né A galera que é fã do Snyder conversando com o Snyder interagindo com ele e assim por diante Então é legal pra essa galera que conseguiu atingir o seu próprio objetivo E é isso meus amigos de notícias Mas em relação aos quadrinhos que chegam essa semana lá na América do Norte Nós temos o seguinte Batman número 93 com os roteiros de Amistad IV e desenhos de Guillain March Liga da Justiça número 47 com os roteiros de Robert Venditti e desenhos de Eddie Barrels O Brasileiro Teen Titans 42 com os roteiros de Robin Thompson e desenhos de Eduardo Pancica Red Hood Outlaw 46 com os roteiros de Scott Lobbill e desenhos de Paolo Pantanella Justice League Dark número 23 com os roteiros de Amistad IV, Han V e desenhos de Kylo Hotz Batgirl número 46 com os roteiros de Cecil Castellucci e desenhos de Carmine Diadomenico Batman do Futuro número 44 com os roteiros de Dan Gerges e desenhos de Shang-Chan Suicide Squad número 6 com os roteiros de Tom Taylor e desenhos de Bruno Redondo Batman The Smile Killer com os roteiros de Jeff Lemire e desenhos de Andrea Sorrentino E fechando essa lista longa nós temos Harley Quinn and the Birds of Prey número 2 Com os roteiros de Jim Palmiotti e desenhos e também roteiro de Amanda Conner Então tá aí as notícias da semana meus amigos bem como lançamentos Agora gostaria de ver as suas opiniões sobre essas notícias Diga aqui embaixo nos comentários bem como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova Marque o sininho para ser notificado nos vídeos e é isso que eu vou ficando por aqui Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal A galera que mantém o canalzinho aqui de pé Agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição Aproveita que você tá aí meu amiguinho e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui Música 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 Música